Olha, cunadinho, nessas horas eu sinto falta de finado. Aquilo se te atira pro negócio, te atira pro catranco, te atira pra sacanagem, sabe? Eu fico pensando, como é que eu vou arrumar um homem fixo? Bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil, bom dia, meu, Vindigar Rossi, a indiscência, estamos chegando aí na... Tetê... Tudo bom? Tudo bom? Ai, bom te ver, Fer. Muito bom te ver, Tetê. Bom te ver também, tá tudo bom, Fer? Tá tudo ótimo. Ai, graças a Deus. Ó, você não precisa nem falar que eu tô sabendo aí que no Serol, no Mé, não se fala em outra coisa. Fantasma de Tisil. Porra, para com isso, só teve um cê, meu, eu tô aqui toda arrepiada, cagada, de medo.